Canção do Exilado, de Júlio Cícero Monteiro, 1929 Minha terra tem coqueiros onde decantam xexéus Em doces tardes fagueiras de um céu opálio sem véus Há mais encantos nas noites, no luar mais poesia É mais cheio de mistério o toque de ave-maria A Via Láctea é mais branca, as estrelas mais brilhantes Os campos são mais floridos e os balcedos mais fragrantes Há noite ao surgir da lua, por detrás dos coqueiros Quantas saudades, meu Deus, dos tempos que não vêm mais E do canto à meia-noite, da mãe d'água com seus ais A cismar sozinho a medo, em bela noite estival Tenho saudades das folhas, do verde canavial E da brisa farfalhante, nas frondes do coqueiral Canção da Praça Nossa praça tem palmeiras, onde a brisa vem brincar Os homens que lá passeiam, passeiam de lá pra cá Nosso chão tem mais riquezas, nossos ares mais dolores Nossas jovens tem mais vida, nossa vida mais valores Esquentando mais a noite, todos nós vamos pra lá Nossa praça tem palmeira, onde a brisa vem brincar Nossa praça tem mais flores, o negócio é procurar Esquentando mais a noite, todos nós vamos pra lá Nossa praça tem palmeiras, onde a brisa vem brincar Não permita, Deus, que eu corra, com medo de não chegar A praça cheia de flores, não vai mudar de lugar Se avistam logo as palmeiras, onde a brisa vem brincar Paródia por Estevão e Alvim 1873 Minha terra tem colinas, onde canto roxinol Minha terra é mais amena, mais saudoso o pôr do sol As flores tem mais perfumes, nossos frutos mais sabores Tem mais mimo a natureza, mais paixão nossos amores Mais prazer encontro eu lá, em cismar ao pôr do sol Minha terra tem colinas, onde canto roxinol É mais linda a primavera, mais jocum do nosso estilo Mais fértil o nosso outono, mais saudoso o inverno frio E assim uma após outra, alternando as estações Há mais viço nas ideias, há mais fogo nas paixões Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu veja o seu farol Suas tão belas campinas, seu tom doce pôr do sol Sem que pisem das colinas, onde canto roxinol www.poeteiro.com E aí E aí E aí